Pior que não tem pedra, se não tem energético, usa energético, usa tudo que você tiver. Pior que não tem. Antes de trocar. Pior que eu não tenho, véi. Eu vou ter que fazer esse push. Você não tem nada, granada de nada. Nada, nada. E ele tá safe, vai ser você. Você vai correr agachado e ir olhando pra ele. Ah, cara, segundão é foda.